Agora tem uma pessoa aqui da Arval Contabilidade que encaminhou algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta delas. Vamos lá. Na minha declaração tem como dependente meus dois filhos menores de 14 anos, mas com CPF. Eles receberam seguro de vida pelo falecimento da tia deles. Consta esse valor no banco em poupança, que terá rendimentos isentos. Devo informar na minha declaração os rendimentos e os saldos bancários dos meus filhos e informar em bens e direitos que foi proveniente de seguro de vida? Queridos amigos da Arval, queridas amigas, olha, aí a nossa sugestão é antes de lançar na declaração do cliente. Nós contadores às vezes esquecemos que a gente acha que planejamento tributário nós devemos fazer só na pessoa jurídica. Vamos verificar a pessoa física também. Porque eu entendo que isto que seus filhos estão recebendo é tributado como se for a esse seguro. Então, será que é interessante lançar na declaração desse cliente tudo e o rendimento vai alcançar um imposto maior? Por que não pensar e fazer este planejamento e ter o CPF de cada filho e isto vai sair um custo menor de imposto? Porque, claro, criança de um dia pode ter CPF? Pode. Portanto, o nenê de um dia pode fazer declaração de renda. Faça um planejamento, uma conta para ver onde é melhor para pagar menos imposto. Faça um planejamento, uma conta para ver onde é melhor para pagar menos imposto. Faça um planejamento, uma conta pra ver onde é melhor para pagar menos imposto. Para a gente da겠다, acho que tem şehitamento e spoiler. Faça um planejamento, uma conta para ver onde é melhor para pagar menos imposto. Faça um planejamento, uma conta pra pagar menos imposto.